Aqui é a parte finalizando né ela, de todos os vídeos, no guitar pro, querendo o arquivo manda um comentário, eu já mando um e-mail né, mando e-mail também, eu não vou saber, se quiser se interessou pela ordem das, como foi explicada a música, seria o arranjo básico aqui de acordos, tá tão complicado, mas se quiser montar o outro arranjo é bom sempre, as linhazinhas, linhazinhas também, tá bem na altura da nota você monta em qualquer lugar, Aqui é uma linha mais tranquila pro começo do braço no violão, a guitarra é a mesma coisa pra tocar, o cavaco só transpor, as ordens de introdução, então seria a ordem 1 aqui dividida, base rítmica é legal manter sempre, isso em qualquer shape de acordos você usa, tá 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 fica sempre nisso, dividir a mão direita, sequência 1, sequência 2 e a partir do final até lá embaixo aí, aqui seria né, ela acabou num ré menor Seria um Dóricão, um Dórico do Dó, é menor 7, ou é menor 109, é, é, é isso aí, gostando dá um like no vídeo, compartilha, perguntas, etc, criei no arquivo, manda um e-mail lá que eu mando lá, é isso aí, falou!